Olá, hoje você vai aprender sobre as leis de Newton. Nós vamos dar uma pincelada, uma revisada nas três leis, para depois trabalhar cada uma delas através de um contexto histórico. Vamos reconstruir a mecânica lá da base, lá de Aristóteles, para você entender como cada um desses conceitos foi estabelecido. Então vamos lá? Primeira lei, inércia. Tendência dos corpos de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Demorou mais de dois mil anos de construção na mecânica para a gente conseguir entender esse conceito tão importante. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. Através desse conceito, Newton vai trazer uma forma da gente calcular a força. Forças são interações entre dois corpos que causam a variação do movimento de um corpo ou uma deformação. E ela é calculada como, novamente, força igual a massa vezes a aceleração. Terceira lei de Newton, famosa ação e reação. Para toda força, existe uma força de mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Nas próximas aulas, nós vamos construir cada um desses conceitos. Eles são a base para que você consiga entender a dinâmica como um todo. Então, não perca nada, continue vendo todos os nossos conteúdos. Muito obrigado e bora estudar!